Como pode gostar de óculos de sol e não gostar de óculos de grau? Parece brincadeira, mas não é. É verdade. Isso acontece praticamente todos os dias aqui na nossa ótica. Nós temos vários clientes que são clientes nossos de óculos de sol e chegam aqui com o seu primeiro óculos e ficam sempre na dúvida, com medo, com receio. E para isso tem uma solução bem legal hoje que interage óculos de sol e óculos de grau. A gente sabe que o uso de óculos de grau nem sempre é uma boa opção. Por isso é bom a gente escolher algo que te agrade no primeiro óculos. E essa sugestão que eu tenho para você, essa dica, é bem legal. São os óculos clipon, que servem com óculos de sol e óculos de grau. A maioria deles já vem com lentes polarizadas, que são lentes muito legais, com proteção 100% UV UVA e com alta qualidade. E algum deles já vem até com três opções, com uma opção de lente branca, lente solar, polarizada e um night drive para você dirigir à noite. Esse é um modelinho de clipon da fila, muito legal. Que você pode comprar separado armação ou depois do clipon, ou se você perder o clipon ou riscar, você pode comprar ele. Modelinho bem atual, moderno, redondinho, da fila, polarizado, bem legal. A outra opção que a gente tem é um modelinho feminino, que olha só, a molecada gosta disso aqui. De gatinha, colorido, muito legal também. Também polarizado. A pecinha é show de bola. Outro modelinho feminino, bem legal, preto, com armação e brilho, em detalhezinho colorido, também com lente degradê e polarizado. Esse é um modelinho campeão de venda, infanto juvenil, que a gente vendeu muito agora no verão. Polarizado também. Esse é um modelinho masculino campeão de venda, que ele vem com a opção branco, com essa opção de night drive para dirigir à noite e com a opção polarizado. Muito legal, tem três cores, cinza, azul e preto fosco. Esse é o campeão de venda da Mizuno. Esse é um modelinho polarizado clipon, muito legal, para orientais, porque ele tem essa ponta na pontezinha, que dá para ajustar e orientar o teu nariz, que precisa das plaquetinhas. Polarizado também, clipon ideal para orientais. Esse é o campeão de venda infanto juvenil. Pretinho fosco e preto brilho. Com lente polarizada também. E também a opção da lente amarela, night drive. Para acompanhar o pai aí numa viagem, o pai dirigindo com lente night drive e o filho também. Muito legal. Mais um modelinho infanto juvenil, bem legal. Polarizado, na versão preto e preto fosco. Muito legal. Aí pode o pai e o filho usarem o mesmo modelinho, da mesma família e combinando, hein? Muito legal. Gostou desses modelos de óculos clipon? Então, se você gostou, passe em qualquer uma das nossas óticas. Estamos em dois endereços. Na rua Rio Grande do Sul, 928 Esquina, Carlos Carvalho. Ou no Calçadão do Brasil, ao lado da Rachuelo. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Obrigado.